Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o João Marcos Brito e hoje o que eu trago para vocês é uma análise de cena. E essa cena aqui é uma cena que eu tirei da série Palcão e o Soldado Invernal, que está lá no Disney Plus. E o meu objetivo com esse frame aqui é demonstrar o quanto a gente pode aprender apenas analisando frames de filmes ou séries, que é o caso aqui. Então, o que vocês precisam entender de contexto? A cena inteira é sobre essa mocinha aqui. Ela é o nosso foco, o nosso ponto focal de toda essa cena, de toda essa composição. Então, como a cena é sobre ela, a gente tem várias maneiras de reforçar isso na cabeça do nosso telespectador, na cabeça do observador. E aí, para a gente chamar atenção para ela, qual foi o raciocínio que utilizaram aqui? Em primeiro lugar, eles posicionaram essa mocinha aqui nos terços da direita, usando no caso os dois terços, o superior e o inferior. Então, perceba, eles não colocaram lá no meio, não colocaram lá quase para fora do frame, colocaram bem aqui, seguindo a regra dos terços. Isso já torna a composição um pouco mais agradável. Mas não para por aí. Depois que ela já está aqui, você precisa construir ou posicionar ou montar o resto da sua cena para reforçar a posição dessa mocinha aqui. E como eles fizeram isso? Em primeiro lugar, usando linhas de convergência, que eu sempre falo para vocês. Regra dos terços e linhas de convergência fazem parte das principais regras de composição que a gente pode usar em absolutamente qualquer cena. E foi justamente o que aconteceu aqui. Percebam que essa grade aqui e essa árvore estão posicionadas de uma maneira que faz sempre essas linhas, né? Essas linhas convergentes aqui. E no caso, eles pegaram aqui a grade, né? E também essa partezinha aqui que tem tipo um tijolo, eles pegaram de uma maneira, né? De uma perspectiva que abre, né? Essa parte aqui de cima é mais aberta e vai fechando à medida que vai chegando próximo dessa moça aqui. E isso é um reforço. Porque pensa o seguinte, a gente sempre lê da esquerda para a direita. A nossa leitura acontece sempre dessa maneira. Então, tudo na cena, a gente vai fazer essa leitura. Geralmente, da esquerda para a direita. E aí, obviamente, você pode se aproveitar desse tipo de recurso que você tem em cena e construir a sua narrativa, reforçar a sua narrativa, posicionando os elementos de uma determinada maneira. E é isso que eles estão fazendo aqui. As grades dessa forma. E a árvore, tá vendo? A árvore, ela é mais tortinha, né? Obviamente, eu duvido que eles tenham pego uma árvore e colocado aqui, né? Dessa maneira mais tortinha. Acredito que essa árvore já estava lá. Não foi colocada em pós. Mas, de qualquer maneira, eles pegaram um ângulo interessante e pegaram essa angulação aqui da árvore. E isso ajuda a fazer essa linha convergente aqui que vai bater justamente no joelho dela. Ou seja, tudo na cena vai apontar para ela. Beleza. Além disso, o que mais que tem, Brito? Além disso, a gente tem também os nossos blockers, né? Os bloqueadores, que eu gosto de chamar. Como assim, Brito? O que são bloqueadores? A gente tem esse aqui, que é o homem, e temos também a árvore. Porque, além dela servir como uma linha de convergência, ela também serve como um blocker. E o blocker tem a função de fazer com que o olho do observador não escape da cena. Então, tá vendo? Isso aqui é como se fosse o que a gente chama de composição em V. Ou, como eu gosto de chamar, composição em U. É uma mescla, né? Uma composição em U com os blockers. E, dessa maneira, toda a sua visão é concentrada nessa mocinha aqui. Você não vai, digamos, bater o seu olho aqui nesse cara e olhar para fora. Bater o seu olho nessa árvore e olhar para fora. Não. Você vai bater, de repente, o olho nele aqui, vai seguir pela grade e vai chegar nela. A mesma coisa aqui, ó. A tua visão, quando ela for para cá, ela vai bater nessa árvore, mas a árvore puxa aqui para baixo. Que é justamente o que está acontecendo. Então, tudo é pensado, tudo é planejado para guiar o seu olhar. De uma forma que você nem percebe. Você está assistindo isso aqui em casa, né? Está marotando no sério. E, na verdade, o diretor está te contando uma história através de vários recursos. A composição é um deles. E, por último, tratando ainda desse ponto de composição, eles escolheram, muito provavelmente, uma lente teleobjetiva, né? Uma lente mais fechada para a menina preencher bastante aqui nos planos, né? Dá para ver que lá atrás, plano de fundo, digamos assim, ele está bem grandão, ele está bem estourado. Então, eu não posso precisar para vocês que eles usaram uma teleobjetiva, mas eu acredito que tenham utilizado sim. Então, tudo aqui é feito para apontar para ela, ok? Então, veja aí quantas regrinhas você já não aprendeu que, pura e simplesmente por observar uma imagem, você já aprendeu uma penca de coisa. E essas mesmas coisas que foram inseridas aqui podem ser inseridas em outro tipo de cena. Você pode montar cenas a partir dessas regras. É isso que eu quero mostrar para vocês. Agora, nem só de regra de composição se cria uma boa imagem. A gente também precisa incluir o quê? Cor. Então, no caso, como é que é o esquema cromático aqui dessa cena? É muito simples. É um esquema cromático complementar, ou seja, duas cores. Que duas cores, Brito? Tem várias cores aqui. Sim, mas se você pegar as principais, é o verde, né? Que é onde está pegando praticamente em toda a cena, né? Majoritariamente a cena é esverdeada, né? Tem tons esverdeados. Tem uma floresta lá atrás, tem musgo, tem grama. E para fazer contraste com esse verde, tem o avermelhado, né? O caramelo, a gente pode dizer também, aqui do cabelo da menina, o cabelo ruivo dela. Então, se a gente pedir ajuda aqui ao nosso plugin, a gente vai ver, ó, que eles estão mais ou menos nesse espectro de cor aqui. E, ao mesmo tempo, as outras cores são cores mais frias, estão num valor mais apagado, não servem tanto para chamar a nossa atenção. O contraste que é feito está aqui, ó. Está do cabelo dela para o resto da cena. E isso também é mais uma forma de chamar a atenção para ela. Eu diria para vocês que as roupas, principalmente a roupa dela aqui, estaria se encaixando, de repente. Digamos aqui, ó, ele está pegando azul, está pegando também um pouquinho de magenta. Eu diria que se a gente pegar aqui do cabelo dela, vai formar uma paleta análoga. Porque, ó, vai pegar aqui do vermelho, vai passar para o magenta, né? E vai chegar no violeta barra azul. Então, vai fazer esse caminho aqui, né? Vem daqui do vermelho, vai descendo até chegar no azul. E é o caminho que está sendo feito a partir do cabelo dela. A gente pode considerar, talvez até a pele, né? A gente pegaria um pouco mais aqui para cima, mas vamos pegar do cabelo. A gente pega o cabelo, considera o azulado, os verdeados no casaco dela. O azulado na calça, o magenta ou violeta, como você quiser chamar, nas listras aqui. Enfim, são cores que chamam menos atenção, né? Eu sempre digo que uma imagem, ela não precisa ser uma coisa ou outra. Ela pode ser uma coisa e outra. Então, ela pode ter vários esquemas cromáticos. Agora, eu gosto sempre de escolher um esquema cromático dominante. E, nesse caso, eu acredito que seria o esquema cromático complementar. Beleza, pessoal? Então, isso é uma análise simples de apenas uma cena. E por que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês hoje? Porque é esse tipo de conhecimento que eu vou passar no meu mais novo curso, que vai sair aí na segunda-feira, o Criando Cenários Digitais. Onde a gente vai aprender bastante sobre composição, teoria de cor, como a luz funciona, tipos de lente, além de várias e várias técnicas de matte painting para Photoshop. E, como um bônus, eu também vou mostrar para vocês como que eu criei uma imagem minha a partir de um programa 3D. No caso, o Blender 3D. Ah, Marbrito, esse curso vai ensinar 3D? Não, não vai. Até porque eu não sou um profissional de 3D. Mas o que eu sei, eu vou mostrar para vocês ali. E vou mostrar como que eu construí a minha cena. Então, se você ainda não se inscreveu no meu curso, vai lá e se inscreve www.jmbrito.com E nesse domingo de agora, dia 10 de outubro, às 7 horas da noite, eu convido a todos vocês a comparecerem na minha live de lançamento que eu vou fazer lá pelo meu Instagram. Caso você ainda não me siga, vai lá no arroba jmbrito e me segue. Aguardo ansiosamente pela presença de cada um de vocês. Caso você não conheça o canal, peço que se inscreva, deixe o seu like aí e, em breve, eu volto com mais conteúdo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.